E o GAECO esteve hoje na Assembleia Legislativa. O Ministério Público fez buscas no gabinete do deputado estadual Ricardo Arruda, do PL, investigado por Rachadinha. Ricardo Arruda, do PL, é suspeito de exigir a devolução de parte do salário de assessores e de dissimular a origem do dinheiro. A investigação é comandada pela Subprocuradoria do Ministério Público do Paraná. O caso tramita em segredo de justiça. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Curitiba e outras cidades de São Paulo. As equipes do GAECO estiveram no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Paraná e também na casa dele. Nossa equipe de jornalismo tentou acessar o gabinete do parlamentar, mas a entrada no legislativo não foi autorizada. Em nota, a defesa de Arruda disse que a operação fez, abre aspas, uma busca desnecessária. Decorrente de uma investigação de 2020, já devidamente elucidada, fecha aspas. Documentos, computadores, celular e armas teriam sido apreendidos pela polícia. Não é a primeira vez que Ricardo é alvo do Ministério Público. O político também é investigado por tráfico de influência. Ele nega todas as acusações. Contemplar peças e avanços. Estarei conosco.